Sempre que leio Pensando como seria O rosto bendito do amado Senhor Ele não era belo Disse o profeta Homem sofrido Que trabalhador Como raiz Em terra sedenta A quem a humanidade Não deu valor Suas mãos calosas De carpinteiro Seus pés maltratados De caminhar Sua pele queimada Pelo sol no deserto Seus olhos profundos Sem repousar As suas palavras Inspiravam Inspiravam ternura Sua voz Seu olhar Transbordavam de amor Um dia Um dia o verei Não com os olhos da fé Verei face a face Como é meu Senhor As suas palavras As suas palavras As suas palavras Terei face a face Como é meu Senhor As suas palavras Iu O O O O O O Legenda Adriana Zanotto